Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir, então vá Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você e amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você e amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Então eu não vou impedir E você nunca vai Listas de um bom perdedor E meu mundo Sim, é claro, eu não vou impedir Que você stops, não vou impedir